Oi lindona, tudo bem com vocês? Olha essa receita maravilhosa para fazer o seu cabelo crescer se você está tendo dificuldade no crescimento, cortou e se arrependeu depois, né? que é muito caso aqui a gente vê, está com problema de alopecia, alguma área do couro cabeludo que está tendo muita queda, está tendo falha, pode usar essa receita aqui, gente, que é maravilhosa eu vou ensinar vocês, muito prática de vocês fazerem em casa tenho certeza que vocês vão amar e vocês vão me dizer aqui o feedback de vocês do resultado dessa receita aqui, tá bom? então vamos lá que eu vou ensinar vocês a fazer essa receita poderosa para fazer o cabelo de vocês ficarem até lá no pé lindona, a gente vai primeiramente precisar nessa receita de três comprimidos que esse comprimido se chama AS, tá? AS infantil o AS infantil ele tem esse ácido acetil salicílico, tá? esse ácido ele é muito usado em xampus, nos cosméticos para combater a caspa, estimular também o crescimento então a gente vai usar nessa receita três AS infantil essa aqui foi a marca que eu comprei, ó, infantil veio uma cartelinha bem cheia, paguei em torno aí de sete reais nessa cartela então a gente vai amassar aqui, ó, o AS infantil, deixar tudo só o pozinho ficou o pozinho, tá bom? esse pozinho aqui agora a gente vai precisar de um ingrediente que vocês têm na casa de vocês que eu tenho certeza que é um dos principais óleos de crescimento que é o óleo de coco eu comprei dessa marca aqui, tá? Santo Óleo é uma marca nova então eu vou usar duas colheres de sopa de óleo de coco tá bom? uma duas já é o suficiente óleo de coco, ele também estimula o crescimento combate o frizz, combate a caspa ajuda o cabelo a ficar mais alinhado, mais liso ele dá esse poder, né? já foi comprovado cientificamente que ele é capaz de alisar o cabelo e olha só como é legal, gente eu paguei R$17,50 nesse frasco, tá? é extra virgem tem que ser extra virgem, tá? agora vem aquele óleo que todo mundo conhece em casa que eu tenho certeza que é o óleo de rícino ele auxilia no crescimento, combate a queda por quebra dos fios, tá? aquele cabelo que tá muito quebrado tá com caspa também então a gente vai usar uma colher bem cheia de óleo de rícino não tiver o óleo de rícino aí pode usar o azeite extra virgem, tá bom? agora a gente vai usar outro ingrediente também que é muito fácil de vocês comprarem e é muito baratinho que é o semidilino ele ajuda a reparar o cabelo danificado aquele cabelo que tá maltratado ele também tem ação antifreeze então a gente vai colocar uma colher, tá bom? de chá de semidilino é um líquidozinho azulzinho e agora a gente vai mexer ele bem, tá bom? pra dissolver tudo agora a gente vai mexer bem, olha só muito bem fica tudo misturado, esses pozinhos, ó ele vai dissolver aos poucos, todinho, tá bom? ele vai acabar sumindo gente, eu vou colocar aqui, ó, nesse frascozinho aqui pra aplicar no meu cabelo pra facilitar muito, tá bom? fica aqui a escolha de vocês vou colocar aqui porque eu gostei bastante desse aplicador ele aplica todinho, né? sai com facilidade essa receitinha aqui, ó pra aplicar no couro cabeludo dá pra dar aquela chacolada bacana, né? esse frasco aqui, gente eu encontrei ele na Shein, tá? bem baratinho e é uma salvação então dica assim a gente tem que compartilhar, né? então vamos lá que eu vou ensinar vocês a aplicar essa receita no cabelo e qual vai ser o modo de uso quanta gente você tem que aplicar então todas essas dúvidas eu vou estar ensinando vocês lá no passo a passo da aplicação bom, olha só peguei o meu frascozinho agora eu venho aplicando por todo o couro cabeludo e ele é bom porque, ó vocês estão vendo que ele tá saindo todinho, ó muito fácil de espalhar tá bom? ele não complica ele melhora então dica assim a gente tem que compartilhar, né? vou passar por todo o couro cabeludo essa receita você pode fazer toda semana, tá? três vezes por semana serve para todo tipo de cabelo cabelo que tá tendo muita queda aquele cabelo que tá sofrendo com caspa também pode estar fazendo essa receita que é um tratamento muito poderoso, tá bom? olha só só basta aplicar no couro cabeludo não tem necessidade de passar no comprimento, tá? porque tudo que é para crescimento é no couro cabeludo é o que faz crescer então passe aqui por todo o couro cabeludo se você quiser passar no comprimento mais para dar aquele aquele adinho cabelo mais liso zero free você pode mas se for só focado no crescimento mesmo basta só no couro cabeludo você vem fazendo aquela massagem com as pontinhas dos dedos é muito importante porque vai ativar a circulação sanguínea consequentemente vai fazer o cabelo crescer então faça aquela massagem por cinco minutinhos também indico para vocês terem na casa de vocês essas escovas massageadoras, tá? essa aqui eu comprei na Shein também se eu não me engano acho que foi cinco reais você, ó ela é muito boa para fazer, né? aquela massagem no couro cabeludo ela é indicada para o couro cabeludo, tá bom? então se você gosta desses tipos de item pode adquirir na Shein, gente é muito baratinho aí massageia por cinco minutinhos, tá bom? anotou aí três vezes por semana faça a massagem aí todo no couro cabeludo agora você vai fazer aquele coque a gente sempre fala aqui, né? fazer o coquezinho pode colocar um papel iluminar aquele papel usufilme, tá bom? para potencializar uma toquinha iluminada deixar agir por uma hora depois que der uma hora você lave com o seu shampoo e condicione ou faça o seu tratamento, né? do comprimento do cabelo para baixo, né? para você finalizar mas é importante que vocês deixem por uma hora, tá bom? que é para fazer o efeito não basta só aplicar no cabelo lá nem fazer a massagem deixar agir 10, 15 minutos que não adianta nada tem que fazer essa massagem de uma hora e depois você pode finalizar como de costume então é isso, gente daqui a pouquinho eu volto com o resultado do meu cabelo já lavado e eu mostro para vocês como ficou, tá bom? e eu mostro para vocês como ficou, tá bom? e eu mostro para vocês como ficou, tá bom? e eu mostro para vocês como ficou, tá bom? e eu mostro para vocês como ficou, tá bom? e eu mostro para vocês como ficou, tá bom? e eu mostro para vocês como ficou, tá bom? e eu mostro para vocês como ficou, tá bom? e eu mostro para vocês como ficou, tá bom? e eu mostro para vocês como ficou, tá bom? e eu mostro para vocês como ficou, tá bom? E aí